E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre a psicologia das cores. Por acaso você já parou para pensar como as cores são importantes em nossas vidas? Como elas podem fazer algo sem graça, se transformar em algo muito mais atraente? E a minha pergunta aqui é a seguinte, você sabe usar bem as cores? Um experimento realizado para verificar como as cores podem impactar seus clientes, chegou à conclusão de que documentos produzidos em cores são 30% mais atraentes do que os mesmos documentos produzidos em preto e branco. Então se liga, se quiser aumentar suas chances de ser visto, use mais cores. Continuando o experimento, alguns grupos de pessoas receberam o mesmo documento, alguns em preto e branco e outros coloridos. E eles precisavam extrair algumas informações importantes desses documentos em um espaço curtíssimo de tempo. Os pesquisadores concluíram que além de achar muito melhor trabalhar com os documentos coloridos, 25% das pessoas testadas acharam muito mais fácil extrair as informações deles. Para terminar, eles perguntaram como as pessoas se sentiriam se suas empresas não os deixassem imprimir em cores. E entre outras respostas, várias pessoas disseram que eles teriam a impressão de que suas empresas estão passando por dificuldades financeiras. Incrível como as cores podem fazer tanta diferença na nossa vida, não é mesmo? Deixe seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quem sabe a gente não alcance os 100 mil inscritos antes do meio do ano. Ah, e se quiser saber mais sobre esse assunto, confira o link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Expanda sua mente e veja muito com outros olhos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho